Opa meus queridos, antes desse vídeo começar eu quero apresentar para vocês a ItopVPN, que é a patrocinadora deste vídeo. Para quem não tem ideia e não sabe o que é uma VPN, é uma rede virtual privada que te permite ter acesso a sites anonimamente, ou seja, ela desbloqueia seu acesso dentro da internet, como por exemplo jogos, filmes, animes, sites, vídeos de culinária mais 18 né? E tudo isso sem expor seus dados, diferente de uma conexão pública por exemplo. Tá bom, agora você vai me falar, mas para que diabos eu vou querer usar uma VPN pãozinho? Bom, você terá proteção de sua IP sem preocupação de vazamento de informação de onde você está navegando ou algo do tipo. Lembrando que a ItopVPN oferece mais de mil servidores globais para você se conectar, mas caso você não esteja conseguindo ter acesso em algum site em específico, basta testar a conexão com outro servidor. Lembrando que é um produto 100% gratuito e está disponível tanto para Windows, Mac, iOS e Android. Vale lembrar que eles também tem uma versão paga, onde você tem acesso VIP a mais servidores em específicos, como por exemplo Netflix, HBO, YouTube e aquele sitezinho mais 18 que eu sei que vocês curtem, né safados? E se você costuma utilizar o seu celular com frequência, utilizando rede pública de Wi-Fi por exemplo, é de suma importância utilizar uma VPN, afinal você não sabe quem está manuseando aquela rede. E com a ItopVPN você fica livre de ter acesso vazado, a informação ou até mesmo a sua navegação. Acesse a descrição e faça a utilização da ItopVPN, você também. Acesse a utilização da ItopVPN, você também. Acesse a utilização da ItopVPN, você também. Acesse a utilização da ItopVPN, você também. e não faz para deixar aquela imagem no começo da live mesmo depois que você inicia é só trocar na também meu da live é bravo E aí Leandro o jogador lost got in bom se o crossfire desse futuro e fosse cheio de players você acha que se tem focasse no jogo ele seria melhor que o golpe não nega era bom se o Brasil juntasse com China no crossfire cara parece sentido isso aí que você falou é sentido se o jogo fosse global na versão global um jogo só onde tem todas as regiões dentro entendeu e não dividido por país agora você falar que o jogo do Brasil tem que juntar com o jogo da China não faz sentido não ver se crossfire fosse um jogo global e aí sim e aí e aí E aí e mas não é então é que total é só tá sem você fez como ação sense o cara tá meado então não velho mas o cara é alto vai ficar no ar mas não velho ahhh é isso mesmo a missão foi um sucesso flash bomb! fire in the hall oh e venice Se o time da Elite chamasse, você jogaria? Eu nem jogo competitivo mais, cara Pra que os caras da Elite vão me chamar? E aí, Vinicius? Salve, mano Portal dos Creds de Amar demora pra cair? Cara, é só você ir na aba pedidos, velho O próprio site tem uma aba que chama pedidos Você vai lá Seu pedido tá lá Tupi Eles enviam por e-mail também Não tá achando que a Portal dos Creds coloca as EP na tua conta, né? Igual a Z8 faz, né? Deixa eu mandar um pin pra você colocar, cara Porque tem gente que do nada chega em mim e fala Porra, mano Comprei os EP, os EP não caem Eu falo, então, mas você já resgatou o pin? Ah, que pin? O cara fica esperando os EP caem dentro da conta do jogo Tipo É uma revendedora, gente Procurando o EP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de EP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Nossa, o Rank tá cada vez melhor Como fácil jogar contigo? Tendo membro do canal, subi na Twitch Flávio e bomba Flávio e bomba Flávio e bomba Ah, eu jogo a Rank, kid Aí joga a Rank comigo Sado e ela quer foto do corte, sabe que nós é artista, mas é do corte. Se o crossfire voltasse ao hype que tinha antes, ia ser bom pra empresa, ia ser bom pra influenciador, ia ser bom pra streamer, ia ser bom pra jogador profissional, ia ser bom pra todo mundo, mano. Música de sucesso. Música de sucesso. Granada, preciso. Double kill. Você sempre parou que eu fiz a mesma coisa, eu tô de um round. E os caras estão todos me dando C4 aqui. Música de sucesso. Não sei porque eu tô fazendo a mesma coisa, eu só nasci aqui nessa porta mesmo, eu nasço pra outro lugar. Granada, preciso. Faço confio com teu PC, exclamo, mas é só um PC. Música de sucesso. Caralho. e patrocina creatina aí com a creatina só mais nada só creatina um filho flash bomb double kill Se inscreva no canal.